Olá para todos, estamos aqui com a Roberta Caribe, que é diretora comercial global do E-Banks. Olá, Roberta. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo por aqui. Eu quero saber também como é que está sendo o evento para vocês no E-Banks? Bom, está sendo maravilhoso. Acho que esse ano está todo mundo muito animado, querendo ver as pessoas pessoalmente se reencontrar, ter esse contato pessoal que durante esses últimos dois anos acabaram acontecendo. Maravilha. E Roberta, vocês tiveram uma super novidade, uma parceria com a VTX. Pode falar um pouco como é que isso vai impactar aqui o comércio brasileiro? Claro. A gente acabou de firmar uma parceria com a VTX, inclusive esse é o nosso lançamento oficial dessa parceria com eles, onde a gente está buscando levar os nossos clientes, os comerciantes brasileiros, para expandir internacionalmente. Onde a gente vai conseguir, através do E-Banks, proporcionar mais de 100 métodos de pagamentos em 15 países diferentes da América Latina. E o E-Banks é uma empresa com sede em Curitiba, cresceu de lá e está conquistando toda a América Latina, talvez está chegando aí para o mundo. Como é que é essa estratégia global de você, estratégia da América Latina? Como é que você pode contar um pouco para a gente? Bom, é muito diferente do que todo mundo pensa, o E-Banks é uma empresa brasileira, fundada por três curitibanos. A gente está começando a fazer um movimento um pouco inverso do que a gente fazia alguns anos atrás. Óbvio que o nosso core continua cross-border, que é trazer o cliente de fora para vender aqui na América Latina. E agora a gente também começa o nosso movimento inverso, que é o cliente brasileiro, o nosso comerciante brasileiro e também o comerciante mexicano, que quer vender também na América Latina e expandir internacionalmente com a gente. E, Roberta, até para a gente finalizar aqui, você estava revelando um pouco dos bastidores, alguns números do mercado latino. Como é que está a previsão aqui de crescimento para a América? Bom, hoje a gente já tem a informação que 68% dos consumidores latino-americanos já consomem de alguma forma no Digiton. E também a gente acredita que até 2025 a gente tem um crescimento de 30% ano ao ano no mercado de Digiton. Maravilha, Roberta, muito obrigado por essa conversa, quero agradecer, aproveite o evento. Quer dar um último recado para o público do Digital, falando sobre o digital? Por exemplo, lá no palco do VTX, eles estavam falando muito como é que o brasileiro tem o potencial de crescer com inovação e tecnologia. O Ebanks é uma dessas empresas que a gente consegue ver que o Brasil tem mesmo capacidade. Como é que o brasileiro está enxergando esse mercado digital e o que está vindo por aí? Bom, a gente acredita muito nesse movimento de expansão internacional. Então, a gente realmente acredita nessa nossa parceria com a VTX para a gente ajudar esse comerciante brasileiro que quer expandir seu comércio, não quer ficar só vendendo aqui dentro do Brasil, quer expandir essa oportunidade de vender em outros países da América Latina. Perfeito, muito obrigado. Estamos aqui em Digitalks no VTX Day.